Donato Pereira de Brito, de 72 anos, já estava deitado na sua residência num bairro CDI. Na residência, o mesmo estava acompanhado de sua esposa, que estava na sala, e um cunhado, que estava deitado em outro quarto. Segundo informações, dois homens armados invadiram a residência, já perguntando pelo senhor que catava latinhas. A vítima, ouvindo toda a confusão, abriu a porta do quarto para ver o que estava acontecendo. Foi quando os homens efetuaram sete disparos de arma de fogo contra a vítima, que veio a óbito no local. Após cometerem o crime, os suspeitos fugiram, sentido ignorado. Digo, homicídio em que duas pessoas, dois criminosos, entraram numa casa, já arrombando a porta, chamando o nome da pessoa. Quando a pessoa foi localizada no quarto, foram efetuados cinco disparos de arma de fogo. De posse dessa informação, fizeram contato com o 90, a polícia foi no local. No momento que a rádio patrulha chegou no local, fez alguns levantamentos de informação, não teve as informações necessárias. Foi chamada a inteligência policial. E pela inteligência, fazendo contato com algumas testemunhas, tem-se uma linha de investigação que provavelmente a vítima de 70 anos estava com dívida com tráfego. Então, foi uma dívida de tráfego. De posse de algumas informações passadas por algumas testemunhas, a polícia militar lavrou o boletim de ocorrência, entregou para a polícia civil para investigação policial. A polícia militar lavrou o boletim de ocorrência,